Mercado de Influência Digital é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participo da nossa roda de conversa, Regnalda Cortes, fundadora e CEO da Cortes Assessoria, primeira agência de influenciadores negros da América Latina. E Mauro Baracho, antropólogo e criador de conteúdo do perfil Afroestima2 no Instagram. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. E Guinalda, prazer enorme te receber aqui, muito obrigado pela presença. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com o Mauro, antropólogo, com você, Ricardo. Falando, principalmente com uma audiência que me é muito cara, porque eu tenho clientes daí, do Rio de Janeiro, mas que essa conversa possa abranger o Brasil inteiro, porque é isso, né? Somos 54% da população. Exatamente. Estão clientes em todos os estados, que a nossa fala se reverbere. Obrigada pelo convite. Mauro, muitíssimo obrigado. Prazer enorme te receber aqui, cara. Muito prazer mesmo. É isso, eu agradeço o convite, Ricardo. É prazer estar aqui com você, estar aqui com a Guinalda. Muito feliz por estar aqui novamente, voltando ao programa. É isso aí, maravilha. Então, gente, pra gente começar, né? Guinalda, como é que funciona esse mercado de influência digital? Que é um mercado relativamente novo, né? Então, muita gente ainda não entende muito bem como funciona. Eu acho que, me parece que tem aí ainda um movimento pra poder as coisas se encaixarem melhor. Mas, dá um panorama pra gente, assim, de uma forma meio simplificada, como funciona isso. Primeiro que é um... A influência, é importante dizer, que influenciador digital não é uma profissão, né? Influenciador digital é a consequência da criação de conteúdo digital que influencia, que é relevante e que tem... E que traz, que a sua comunidade começa a engajar. Então, a gente chama de influenciador digital, a pessoa nem pode se apresentar como tal, porque a sociedade é que vai dizer se aquele conteúdo influencia ou não. Então, a profissão é de criador de conteúdo digital. E dentro do mercado publicitário, tem sido uma forte ferramenta pra trazer o público às verdades, aos propósitos, enfim, das marcas. Porque quem é que não é influenciador? Nós já nascemos influenciados. Nós somos influenciados pela família, nós somos influenciados pelos amigos, nós somos... Assim, a influência já existe desde que o mundo é mundo. O que mudou é que, neste ambiente digital, essa ferramenta vem sendo utilizada pra comunicar algo. E esse comunicar algo, se é relevante, se traz uma mudança de comportamento, começa a chamar a atenção da publicidade. Foi uma nova narrativa que encontrada pra sair das mídias convencionais. Então, mesmo... Eu tô falando de um mercado que existe há pelo menos 12 anos, 11, 12 anos. Então, é um mercado que já tá aí pulgente há algum tempo, e que a publicidade começou a entender que essas pessoas que estavam dando dicas, que estavam divertindo, que estavam fazendo piada, essas pessoas eram pessoas que levavam uma audiência. A gente, pensando em comportamento social, as pessoas começaram, estão selecionando o que querem ver. Então, o influenciador, ele entrou, esse comunicador, esse criador de conteúdo, ele entrou, primeiro, como uma contra-narrativa. Eu nego o que não me abraça, porque nós sabemos muito bem que existe uma seleção, que são poucos que estão lá na mídia convencional, e até então, só eram eles que comunicavam de cima pra baixo numa relação muito verticalizada. E aí, o influenciador traz uma horizontalização, porque existe uma troca. Claro que devido ao mercado crescer, houveram algumas mudanças, mas primordialmente foi assim que essa galera começou, comunicando algo, sendo uma contra-narrativa, falando de forma muito displicente, até quase, hoje é profissional. Mas quando começou, era aquele jovem, às vezes tímido, às vezes com várias questões em relação ao seu corpo, em relação aos seus pensamentos, com várias dúvidas, e começou a compartilhar coisas pela internet. E isso foi tomando um alcance, e aí, pessoas de diversas áreas, diversas, e que bom, culinária, jornalistas de diversas áreas, precisaram não mais se encaixar no modelo. Eu sou jornalista, eu sou jornalista, sou evangélica, e quero falar, e sou sorridente, e não gosto de roupas formais, e quero falar sobre o meu lifestyle com a minha família. E aí, essa jornalista, que é uma profissional, pega o que ela tem de técnica, une ao lifestyle dela, e as crenças dela. Pronto. Colou com uma comunidade. Eu tô falando, eu tô falando de pessoas, gente, de diversas idades. Esse exemplo, que eu não lembro o nome dela agora, eu conheci ela, acho que já faz uns oito anos. É exatamente isso. Ela era uma mulher que o corpo não era magro, que, sabe, ela não correspondia, ela sorria muito pra uma jornalista de TV, e ela foi, começou o conteúdo dela, e é uma pessoa evangélica, progressista, começou o conteúdo dela a partir dessa perspectiva. E essa pessoa, ela não é tão vista pelas marcas, mas sabe o que ela vende? Os produtos dela. Os produtos que ela acredita, as coisas que ela começou a construir a partir do que ela acredita. E ela tem uma super comunidade. Então, influência digital, nada mais é que uma, mais uma narrativa e uma contemporaneidade da nossa comunicação. É uma consequência de criadores de conteúdo diversos. Então, eu sou um cara que, eu sou da época que não existia celular. né? Então, assim, eu sou um dinossauro e na época que não existia celular, que a internet pouquíssimas pessoas tinham acesso, você nem sabia exatamente o que é isso. Então, eu acompanhei toda essa transição e hoje eu sou um cara que está na internet produzindo conteúdo, né? Então, eu acompanhei todo esse movimento. Aí eu te pergunto, Mauro, se você acha que a internet proporcionou uma revolução a partir do momento que ela passa, que pessoas como a Agnalda citou aqui passaram a ter voz, passaram a ser protagonistas das suas próprias narrativas e influenciar outras pessoas parecidas com elas? Eu concordo totalmente, porque eu me vejo muito nesse lugar mesmo de... Porque não é que a gente não tinha voz, a gente não tinha onde ecoar, ecoar essa voz, né? Nesses mídias, desses grandes meios de comunicação tradicionais, né? Não tinha muito espaço pelo menos para poder falar, por exemplo, do que eu falo. E a internet, ela apareceu como uma forma de meio que popularizar ou democratizar a comunicação. Assim, democratizar bem aspas também, porque a gente sabe que não é todo mundo que entra na internet produzindo conteúdo e consegue alcançar muitas pessoas. Eu também peguei essa parte, né? Eu sou de uma época, estou com 38 já. Assim, já tinha internet na minha época, mas era restrita a muito pouca gente. Eu lembro de gostar de tecnologia, mas ser muito resistente ainda à internet, ao computador e tudo, mas já gostava, por exemplo, de CD, né? Meu pai sentia com o disco, já gostava de CD e tudo. E assim, isso estava no final dos anos 90, né? No início dos anos 2000. Pô, eu sou da TV em preto e branco. Somos, viu, Ricardo? Gente, eu sou de 73, eu tenho 48 anos. Então, eu entendo muito. É tão lindo. Pode ser minha filha, eu tenho 57. filha não dá pra ser, gato. Não dá pra você ter fim com o maior de anos. Presta atenção. Mas é isso, assim, eu... E quando veio a internet, quando eu tive acesso, em final dos anos 2000, pra mim, abriu um mundo também. Eu podia acessar qualquer lugar da minha casa e era internet escada, né? mas eu só passo a criar conteúdo em 2016, pro 2017, por aí, com blog, escrevendo coisas e tudo. E eu até tinha uma crença de que não daria certo no Instagram, por exemplo, que era um aplicativo de foto, né? De imagem e tudo. Então, você imprimir, colocar texto, esse tipo de coisa, mas acabou dando certo. E aí, concluindo, eu concordo que as redes sociais e a internet fizeram uma revolução, porque muita gente que é relevante hoje e trata de temas que, às vezes, não é sobre um tema racial propriamente, mas é uma visão de uma pessoa negra sobre determinado assunto, um aspecto, no meu caso, eu falava de autoestima, né? Ou pessoas falam, sei lá, lifestyle, música, estilo, enfim. Então, eu concordo que foi uma revolução e tende a crescer com o passar dos anos. Então, agora, quando a gente fala em revolução, mas a gente sabe que a internet também não é um espaço democrático, né? Porque existem os algoritmos, né? E os algoritmos, eles também são tendenciosos, né? Então, como que a gente lida com isso, né? Como enfrentar essa barreira, porque eu acredito que o algoritmo é uma barreira para muitos produtores de conteúdos, principalmente os produtores de conteúdos negros. Eu estou falando besteira? Não. É besteira. nenhuma besteira. O que acontece é que os algoritmos, eles são... Primeiro que a gente tem... Assim, antes disso, quem são os engenheiros, né? Quem é que constrói essas ferramentas? Qual é o interesse da nossa sociedade? A gente não pode romantizar e dizer que está tudo bem, que a gente está entrando num mar de rosas que estão sendo bem recebidos. a branquitude, a gente tem que falar sobre isso, ela já tem ali o mindset de preservação e manutenção do seu poder. Isso já está naquele ser desde que ele está... Então, ele vai, nasce, é construído dentro dessa sociedade, vai para a faculdade. E aí, os algoritmos, no momento em que são construídos, o formato do rosto, a pele, a tonalidade de pele, tudo isso, eu não, e eu não quero nem, a gente não está nem questionando que essa pessoa faz isso de forma consciente. Consciente ou inconscientemente, ela faz. E aí, então a gente tem uma mudança estrutural que nós, eu, você, os criadores de conteúdo, não temos o que fazer quanto a isso. O que a gente pode fazer para trabalhar a favor disso? é construir nossos conteúdos, ter as nossas comunidades, comunicar com as nossas comunidades, com as pessoas que interagem, interagir, abrir o jogo, falar, gente, eu preciso que vocês compartilhem, é isso que está no nosso alcance. Entender o que faz sentido para você e a onda da comunicação. Exemplo, a onda da comunicação nesse ano, gente, é BBB, Copa do Mundo, eleições. Quem não estiver se comunicando com a sociedade a partir desses assuntos, já está fora. Putz, que não é um saco, BBB. Eu também não gosto muito de discutir várias coisas, mas se eu quero abrir um diálogo com a minha comunidade, o que deste assunto eu posso fazer um recorte para o que me interessa. então, não é a questão, não é se aprovamos ou não e damos audiência para quem sempre nos oprimiu. A questão é, quer conversar com a sociedade? Qual é o preço que eu quero pagar? Ou não quero e está tudo bem e só que assuma a consequência das suas escolhas. Eu, até o momento, não falei, eu tenho uma audiência, eu tenho uma comunidade que são jornalistas, formadores de opinião, criadores de conteúdo, pessoas, a minha comunidade de 75% é acima dos 35 anos, é muito incrível observar que tive essa mudança também quando eu entrei na internet, eram pessoas mais jovens, agora as pessoas estão assistindo os conteúdos de pessoas mais velhas. E aí, eu não falei até agora sobre BBB porque eu não estou afim, porque também não é o meu, a minha finalidade, o meu objetivo não é sobre alcance, eu quero conversar sobre o que eu quiser, eu não estou me obrigando a nada porque eu tenho uma profissão, o meu negócio fim não é esse, mas o criador de conteúdo que quer fazer negócio, que quer se comunicar com o alcance, ele vai ter que ceder ou não, mas essa escolha e a consequência dessa escolha é única, porque uma mudança a gente não tem como fazer, que é o algoritmo, o algoritmo é o comportamento da sociedade, se nós estamos numa sociedade racista, o algoritmo vai ser racista e não tem como mudar isso, já temos grupos de discussão dentro das plataformas, Twitter, YouTube, Instagram, falando sobre como que podemos fazer uma alteração algoritmica para que consigamos enviar para essas minorias, entregar os conteúdos, tem essa discussão, mas é uma discussão, porque no final do dia, quem são esses engenheiros? Então, assim, por mais que existam consultorias fazendo esse trabalho e comunicando essas problemáticas, quem está construindo isso? Está de verdade a fim de mudar? Pode ser que a gente não se isso, sabe, Ricardo, daqui a alguns anos. Fundo Vozes Negras, por exemplo, as pessoas vêm agora, celebram, sabe essa luta quando começou? Em 2016, eu estava lá, estava lá brigando, porque não existia possibilidade de nós termos uma remuneração no YouTube através do algoritmo, porque nós não seríamos indicados, porque nossos conteúdos não estavam sendo entregues, então, se o YouTube está ganhando... É uma luta que é constante, que a gente vai ter que ficar fazendo essa luta constante, mas eu vou ter que ir para o intervalo agora, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta e o papo, como vocês viram, começou a esquentar, está ficando cada vez melhor. Eu justifico por que aquele criador está fazendo o que ele está fazendo, qual é... E aí, quando eu falo de valor, quais são as características que faz daquele criador um diferencial? e aí, e aí, e aí,